1.023 Vou fazer um macarrão a bolognesa Hoje já tá com a... E você aproveitar Porque nem sempre você tá com o saco dele na porra da pás Fica bom isso aqui Tu pega os ovos, bate ele bastante Tu botei muito óleo, dá pra botar menos óleo Bota só um tiquinho de óleo mesmo Só pra dar o grau na primideira Aí joga o pão com os ovos feitos Fica top, top, top Mano, e deixa o portão aberto aqui? Esse portão não pode ficar aberto Esse portão tá fechado Sai daqui e botei bote Essa manteiga também eu não tenho essa viadagem não Óleo e manteiga pra mim é tipo de clavo Tá pronto Pega-se um prato Tá aqui embaixo o prato Deixar um pouco exaustor ligado Pra tirar um pouco o calor A questão do... Eu comprava leite comum Aí como eu tomo muito... Vem doido! Vem doido! Vem doido! Vem doido! Vem doido! Vem doido! Olha aqui! Não, não, não toma essa água Desgraçado! Cada vez! Eu queria um cachorro tipo pulaço na água Deixa eu ver esse cara com calma Porque ele está no automático lá dentro, quando a temperatura atinge a temperatura que eu programo lá dentro, no caso agora está a 35 graus, quando chega a 35 graus, isso aqui vai ter uma proteção, fora ele tem, faz a instalação, vai ter uma bochecha. Vamos fazer o café aqui, a água já ferveu, aí ele venta bastante, então não tem problema, quando ele chega a 35 graus, aí ele aciona, isso aqui é a parte interna, onde está a ventoinha, aí ele aciona essa ventoinha aí que puxa todo o ar quente para fora, muito eficiente, já testamos, o Levi estava no ar condicionado, acabei de tirar, eita bagunça do caralho aqui, estou instalando umas câmaras de segurança aqui. Almoço, nós vamos ter uma banana frita de fritar, mas é um barulho de alta frequência, que incomoda, nós temos um motorhome ali, nós temos outro motorhome aqui, e nós temos o meu aqui, que não me pergunte, estou há praticamente, vai fechar os três meses.